Essa é nossa, o príncipe dos paredões, pressão mundial com ele Toque 10 Achou que iria fazer falta, mas não fez Pensou que eu ia chorar, mas não chorei Eu também achei, a verdade é que eu me livrei Comi o pão que o diabo amassou, ainda tomei uma laranjada desse amor Agora quer voltar, esquece e não vai dar Eu vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Por isso eu vou, vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar É pra tomar cachaça, roça gostoso e beijar na boca Com o príncipe dos paredões E chora bebê Toque 10 Você é top, nego Achou que iria fazer falta, mas não fez Pensou que eu ia chorar, mas não chorei Eu também achei, a verdade é que eu me livrei Comi o pão que o diabo amassou, ainda tomei uma laranjada desse amor Agora quer voltar, esquece e não vai dar Eu vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Por isso eu vou, eu vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Estoura o príncipe É Brasil Sucesso que toca no seu paredão